Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos capítulo 20, Atos capítulo 20. É muito provável que a maioria de vocês já pregou nesse texto. É muito provável que a maioria de vocês já ouviu algumas vezes sermões nesse texto. Mas nós vamos lê-lo e rogar a Deus que nos abençoe nesta noite, no entendimento desta passagem. Atos 20, 17 até 38. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas os judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou lá ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangida em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear-lhes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, se levantaram homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor, e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobissei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos, serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo, que, trabalhando assim, é mistério socorrer aos necessitados, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar, que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Amém. O apóstolo Paulo, vocês sabem disso, ficou três anos em Éfeso, na sua terceira viagem missionária. E talvez, das cidades por onde passou, nenhuma delas, o ministério de Paulo foi tão impactante, tão forte, com resultados tão promissores. A ponto desta igreja de Éfeso, vir a ser a igreja mais importante, da era do Novo Testamento. Suplantando inclusive, Jerusalém e Antioquia. Éfeso era uma cidade metropolitana, era uma cidade cosmopolita, na época já com mais de 300 mil habitantes. Sediava o templo da grande deusa Diana. Era um centro de idolatria, e um centro de feitiçaria, de toda a Ásia. E me impressiona que Paulo fica ali três anos, e em três anos que Paulo passa ali, a cidade é impactada, de tal forma que, a idolatria é desarticulada, os livros de feitiçaria, eram queimados em praça pública, a palavra de Deus prevaleceu na cidade, as multidões, foram impactadas com o Evangelho, cidades foram plantadas na província, como Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, e Herápolis. E aquela igreja vai se tornar, o grande centro de influência, de toda a Ásia menor. Curiosamente, Paulo está deixando essa igreja, depois de três anos de ministério, com resultados, tão estupendos, por uma causa de compaixão e misericórdia. Ele tem ciência de que é uma pobreza, marcando a cidade, ou a melhor região da Judéia, e ele tem o cuidado de levantar uma oferta, entre as igrejas gentílicas, da Macedônia e da Acaia, com muita compaixão, ele leva essa oferta, para a igreja da Judéia, e deixa a igreja, de Éfeso. É nessa saída, é que ele chama os líderes da igreja, os pastores da igreja, os presbíteros da igreja, para ter uma conversa com eles. E vai transmitir a eles, alguns princípios, que penso eu, devem reger a sua e a minha vida, ainda hoje. Que princípios são esses? Que compromissos são esses? Com a sua Bíblia aberta comigo, vamos conferir. Primeiro lugar, Paulo vai falar, do compromisso que você e eu, temos, devemos ter com Deus. Olha o verso 19 comigo. Vamos juntos, se você tem a versão atualizada. Servindo, ao Senhor, com toda a humildade, lágrimas, e provações, que pela estilada dos judeus, me sobrevieram. A primeira coisa, que nós, como pastores, como líderes, como homens de Deus, precisamos entender, é a quem estamos servindo. Se nós não tivermos isso com clareza, na nossa mente, nós podemos servir, a denominação, podemos servir, a nós mesmos, podemos servir, a um grupo da igreja, podemos servir, a interesses particulares, e nós precisamos compreender, a quem estão servindo. Servindo ao Senhor. E quem serve a Deus, não, tem, necessidade, de holofotes, nem se desencoraja, com as críticas. Quem serve a Deus, não está buscando glória, para si mesmo. quem serve a Deus, não se amedronta, com pressões, nem com intimidações. Quem serve a Deus, não vende a sua consciência. Quem serve a Deus, não é regido, por interesses, outros, senão a glória de Deus. É muito importante isso, a quem, nós estamos, servindo. É curioso, que o fato, de você servir a Deus, e Paulo vai dizer, no verso 19, servindo a Deus, com toda humildade, lágrimas, e provações, que pelas ciladas, dos judeus, me sobrevieram. O fato, de você servir a Deus, não necessariamente, vai facilitar a sua vida, pode complicar a sua vida. O fato, de você não transigir, o fato, de você não fazer, corpo mole, de não ter dois pesos, e duas medidas. O fato, de você não favorecer, este ou aquele, por ser uma pessoa, de maior projeção, você tem que ir muito devagarzinho, com muito cuidado, com muito tato, com muito jeito, para não melindrar. Você está servindo a Deus. E isso pode atrair, para você, lágrimas, provações, e até ciladas. mas, se você está servindo a Deus, as circunstâncias, não regem a sua vida, não são o vetor, das suas decisões. Você está a serviço de Deus. Segunda coisa, que me impressiona em Paulo, é o compromisso, que ele tem, que nós devemos ter, com ele mesmo. Confira o verso 18 comigo. Paulo diz assim, vós bem sabeis, como foi que me conduzi, entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia, em que entrei na Ásia. E no capítulo, no versículo 28, ele diz, atendei por vós. O que Paulo está nos ensinando aqui, é uma coisa muito simples. É que a vida do líder, é a vida da sua liderança. Seu ministério é do tamanho, da sua reputação. E você não cuida da sua reputação, você cuida da sua piedade. Porque quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. Mas Paulo está dizendo, que o líder precisa ser um homem, coerente, consistente. E diz, vocês sabem, como é que eu me conduzi, entre vocês, desde o primeiro dia. Em outras palavras, Paulo era um homem, coerente. Paulo não tinha caixa dois moral. Paulo não tinha gaveta secreta. Paulo não tinha coisa escondida. Paulo andava na luz. Paulo não vivia sobressaltado, com medo de que alguém descobrisse, alguma coisa da vida dele, que só ele sabia. Há um ditado popular, na cultura brasileira, que diz assim, a última impressão, é a que fica. O pastor não pode fazer isso. A primeira impressão, e a última impressão, e a impressão do meio, precisam ser as mesmas. você pode viver vinte anos, um exemplo bonito, se você escorregar, se você deixar de vigiar, se você tropeçar, se você cair, vinte anos são desmanchados, a borracha passa em cima, você perde tudo. Paulo diz, vocês sabem, como foi que eu me conduzi, entre vocês, desde o primeiro dia. Paulo está dizendo, olha, a minha vida foi a mesma, desde que eu cheguei. Eu estou saindo, mas eu não tive variação, não tive mudança, eu tive consistência. Por isso no verso vinte e oito, ele vai dizer, atendei por vós. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu estarei desqualificado, para cuidar dos outros, se primeiro eu não cuido de mim mesmo. Em outras palavras, a primeira ovelha do seu rebanho, é aquela que você vê diante do espelho. E talvez a ovelha mais difícil de lidar no seu rebanho, é aquela que você vê diante do espelho. Mas por que que Paulo diz, nós devemos cuidar de nós mesmos primeiro? É porque se a vida do líder, é a vida da sua liderança, os pecados do líder, são os mestres do pecado. Os pecados do líder, são mais graves, são mais hipócritas, e são mais danosos, do que os pecados dos outros. Por quê? Mais graves, porque o líder peca contra o maior conhecimento. mais hipócrita, porque o líder, às vezes, peca em secreto, e denuncia o pecado em público. E mais desastroso, que quando o líder cai, mais gente, é atingida. Paulo está dizendo o seguinte, cuidem de vocês mesmos. Cuidem de vocês mesmos. Porque se vocês não cuidarem de vocês, vocês não poderão cuidar do rebanho de Deus. Em outras palavras, Deus está mais interessado em quem você é, do que no que você faz. Vida com Deus, precede trabalho para Deus. Primeiro Deus trabalha em você, para depois Deus trabalhar através de você. Terceiro compromisso, confira comigo. Versículo de número 20, até o versículo 27, eu vou falar do compromisso que o líder deve ter, com a palavra de Deus. E ele usa alguns verbos, eu quero que você destaque-os aí. No verso 20, ele vai usar o verbo anunciar e ensinar. No verso 21, ele vai usar no gerúndio, o verbo testificar, testificando. No verso 24, ele vai usar o verbo testemunhar. No verso 25, ele vai usar o verbo pregar no gerúndio, pregando. No verso 27, ele vai usar o verbo anunciar. Todos esses verbos estão, relacionados com, a palavra de Deus. Qual é a relação que você tem, com a palavra de Deus? E eu chamo a sua atenção, primeiramente, para o verso 20. Note aí, algo curioso. Ele diz assim, jamais deixando, de vos anunciar, coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa. O que significa isso? que Paulo era um homem, que pregava, publicamente, numa praça, e Paulo era um homem, que pregava, de forma restrita, numa família, numa casa, de casa em casa. Por que que é importante isso? porque, se você não tomar cuidado, no ministério, você corre o risco, de com o passar do tempo, ir ficando, seletivo demais. Seletivo demais. E você vai pensando, que falar para um grupo familiar, falar para uma pequena, congregação de bairro, falar para uma igreja, que está começando, já não é mais, função sua, que você agora é importante, que você agora, tem uma posição de destaque, você agora, vai selecionar, os lugares, onde você quer falar, você só vai falar, para grandes auditórios. Há um tempo atrás, eu, eu, eu convidei um cidadão, para pregar, lá em Vitória, e na verdade, eu não consegui falar com ele, porque ele estava blindado, só consegui falar com a secretária, e quando consegui falar com a secretária, ela disse assim, o nosso pastor, não prega mais em igreja, ele só prega em grandes auditórios, e aí eu falei para ela, eu falei, então o seu pastor, é mais importante que Jesus Cristo, do que o apóstolo Paulo, porque pelo que me consta, Jesus pregou os seus melhores sermões, para uma pessoa só, para quem Jesus disse, João 3,16, para Nicodemus, de noite, sozinho dentro de casa, para quem Jesus, expressou o maior princípio de adoração, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores, o adorem Espírito em verdade, apenas para uma mulher, sozinha com ela, no mesmo caminho, nós precisamos entender isso, se você não prega com entusiasmo, numa reunião de grupo familiar, então você está desqualificado a pregar numa grande cruzada, e preste bem atenção nisso, o seu povo pode ser analfabeto, mas bobo o povo não é, o povo sabe, se você preparou para pregar, ou se você não preparou, não pense, ah, o culto é quarta-feira, tem pouca gente lá, eu vou fazer um mexidinho lá, e pronto, se pede o povo, não meu filho, prepara o melhor sermão, o melhor sermão, você precisa estar atento a isso, atento a isso, casa em casa, e também publicamente, para outra coisa, confira o verso 21 comigo, para você notar, outro aspecto importante do ministério de Paulo, ele diz assim, testificando tanto a judeus, como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, no verso 20 ele fala de ensinar, mas no verso 28 ele fala de testificar, a judeus e gregos, arrependimento e fé, e vocês que são bons em teologia, arrependimento e fé, são elementos de que aspecto da soteriologia? Da conversão, o que que Paulo está dizendo? Que ele era, um evangelista, e também um mestre, o que significa isso? Eu, eu no meu modesto entendimento, acho que com o avanço que nós tivemos, achando que nós estávamos dando passos resolutos, para frente, penso eu que nós demos, marcha ré, no seguinte aspecto, a ideia hoje é de que nós devemos ter seminários com professores de tempo integral, e achando que isso é o supra sumo, e aí nós queremos ter um seminário, com professores com mestrado, e não aceitamos que não seja menos do que isso, depois com doutorado, e não queremos menos do que isso, e pessoas que se dedicam exclusivamente, à docência. Qual o problema disso? O problema disso, é que nós estamos desconectando, o conhecimento, da vivência, da prática. E aí a pessoa vai se tornar, um professor de plantação de igreja, ele nunca plantou uma congregação, ele vai ser professor de crescimento de igreja, mas ele nunca levou uma alma a Cristo. Ele é um exímio expositor, das doutrinas, mas ele nunca, tete a tete, levou alguém a Cristo. E Paulo está nos ensinando o seguinte, que o pastor, que o líder, ele é tanto um mestre, quanto um evangelista. Ele tanto ensina, como prega para a salvação, arrependimento e fé. Há pouco tempo foi feita uma pesquisa, em um dos nossos seminários, parece que mais de 70% dos alunos, disseram, o dom dele, era de ensino. Nada de negócio de evangelista. E a gente corre o risco, de ficar doutor em internet, e zero. na área de evangelismo, não sabe entrar numa casa, não sabe abrir a Bíblia, e levar uma pessoa a Cristo. Paulo tinha essa percepção. Ele era um mestre, e ele era um evangelista. Se você perceber, no verso 20 e 7, ele vai tratar, do aspecto de anunciar, eu jamais deixei de vos anunciar, todo o desígnio de Deus. E eu entendo aqui, que Paulo, era aquele tipo de pregador, de pastor, de evangelista, que, não pulava, alguns textos, por serem difíceis. Se a gente não tomar cuidado, a gente vira igual a criança, que recebe uma caixa de bombom, da garoto. Várias qualidades de bombons. Qual que você pega? O da sua preferência. Às vezes, nós nos tornamos pregadores, surtidos. Só pregamos, alguns temas prediletos. Os temas mais palatáveis. E Paulo está nos ensinando, que nós devemos pregar, todo o conselho de Deus. Toda a palavra de Deus. Não pulando, aqueles assuntos, que talvez nos sejam menos, amáveis, palatáveis, agradáveis, aos ouvidos, ao coração. Vamos a um outro princípio, que Paulo vai nos ensinar. Confira o verso 24, aí comigo. A relação, do líder, com Deus, com Ele mesmo, com a palavra, e agora com o ministério. Há três verdades, que Paulo ensina nesse texto. Porém, nada considera a vida preciosa, para mim mesmo, contanto que complete, a minha carreira, e o ministério que recebi, do Senhor Jesus, para testemunhar, o evangelho da graça de Deus. A primeira coisa, que Paulo trata aqui, de vocação. O ministério, que recebi, do Senhor Jesus. Paulo entende uma coisa, ele não está no ministério, por vontade própria, ele não é um voluntário, ele não caiu de paraquedas, ele foi convocado, ele foi chamado. O ministério, que ele exerce, ele exerce, por quem recebeu, do Senhor Jesus. E, uma das coisas, que me impressionam hoje, nas minhas andanças, por aí afora, conversando com tanta gente, é que eu vejo, que há alguns, pastores, que tem dúvida, aliás, quase certeza, que não são chamados, para o ministério. E quando a pessoa, não é chamada, para o ministério, o ministério, se torna um peso, para ela. E ela se torna um peso, para o ministério também. Como é que você, define a questão de vocação? O primeiro livro, que eu li no seminário, sobre esse assunto, O Pregador, Sua Vida e Sua Obra, de John Jowett, ele diz o seguinte, que muita gente, entende vocação assim, o cara tentou ser médico, e não conseguiu. Ele tentou ser engenheiro, também não conseguiu. Tentou ser advogado, não deu certo também. E ele bateu, em todas as portas, todas as portas fechadas. Aí ele teve, uma brilhante descoberta. Eu acho que Deus, está me chamando, é para o ministério. Aí o cara entra, você é pastor. Aí de onde hoje, está tudo errado. Vocação, não é quando você tem, todas as portas fechadas, e só vê, aberta a porta, do ministério. Vocação, é quando você tem, todas as portas abertas, e você só enxerga, uma porta, a porta, do ministério. Ele diz que vocação, é como algemas eternas. Isso é um fogo, no seu coração. Você pode ganhar, o dinheiro todo mundo, você pode ocupar, a posição, de maior, de mais alta honra, na empresa, mais famosa, do seu país. Você não tem paz lá, seu coração, não sossega lá, enquanto você, não se render, ao propósito de Deus. Isso é, vocação. Segunda coisa, que Paulo trata aí, é de, abnegação. Em nada, considero, a vida, preciosa, para mim mesmo. E aqui irmãos, graças a Deus, não é o nosso contexto, mas vocês estão cansados, de ver isso, quanta gente hoje, fazendo ministério, uma fonte de lucro. É muito triste isso, lamentável isso, mas hoje, tem muito lugar aí, que a igreja, está virando uma empresa. Não diria, nem particular, eu diria, familiar. A igreja, é a empresa da família. O vetor, de tudo, não é a glória de Deus, nem a salvação, nem a edificação, é o lucro. O evangelho diluído, vira um produto. E as pessoas, querem vantagens, querem benefícios, estão construindo, é um império econômico, ou monumentos a si mesmos. E Paulo está mostrando, para nós, que o ministério, é o contrário disso. Quando você, entra para o ministério, não é para ser famoso, não é para ser rico, não é para ser importante, é para abnegar, é para pegar uma cruz, é para se sacrificar. E Paulo, ao ser ministro, ele vai ser preso, ele vai ser açoitado, ele vai ser apedrejado, ele vai enfrentar naufrágio, ele vai enfrentar crise, de todo lado. Porque a recompensa, do ministério, não está aqui. se nós entrarmos para o ministério, buscando recompensas, terrenas ou humanas, nós vamos nos frustrar, profundamente, profundamente. Terceira coisa, que Paulo disse sobre o ministério, primeira vocação, segunda é a benegração, terceira, paixão, para testemunhar, o evangelho, da graça de Deus. O que deve ferver, no seu coração, deve queimar, em seu coração, é anunciar, o evangelho, da graça de Deus. Todo dia, todo lugar, qualquer circunstância. Se isso não for o vetor, que vai mover a sua alma, que vai encher o seu coração, de entusiasmo, que vai inflamar a sua vida, então alguma coisa está errada, no ministério. Confira comigo, quinto compromisso, que Paulo vai mostrar, versículo 28 a 30, vai falar do compromisso, que o líder deve ter, com a igreja de Deus. Ele diz, atendei agora, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo, vos constituiu bispos, para pastorear, da igreja de Deus, a qual ele comprou, com o seu, sangue, ou com o sangue, do seu filho. Agora note comigo, uma coisa aqui, você deve, depois que você, cuida de você mesmo, você vai cuidar, de quanto do rebanho? De todo, o rebanho. Eu vou fazer uma perguntinha, para você, muito simples. você tem alguma ovelha, indócio? Lá no rebanho, você pastoreia? Tem ou não tem? Porque se não tiver, te dá algumas transferências também, não tem problema nenhum. Quando Paulo diz assim, pastoreai todo o rebanho, sabe o que ele está dizendo? Você e eu, temos que ter um cuidado enorme, para nós não fazermos, dez visitas no ano, para uma ovelha, e nenhuma visita, para outra ovelha. Para nós, não pastorearmos, apenas as ovelhas dóceis, e esquecermos, as indóceis. Para nós, não sermos pastores, de um grupo, dentro do rebanho, que tem ovelha, que dá vontade, de você ficar fazendo, cafuné nela o dia inteiro. Ela é amável, ela é meiga, ela responde, a sua liderança, tem outras ovelhas, que escoiciam o pastor. Mas você precisa pastorear também. Pastorear, todo o rebanho. Agora, note outra coisa, sobre o qual, eu te constituí bispo. Em outras palavras, quando você entende, que foi o Espírito Santo, quem colocou você, naquela igreja, você não está ali, para fazer política eclesiástica, você não está ali, para atender o interesse, de um grupo, da igreja. Você não está ali, para pregar, o que agrada o povo. Você não está ali, para fazer política de bastido, ou para ficar na igreja, ou para sair da igreja. Você tem consciência, que você está ali, porque Deus, mandou você para lá. Se não tiver, essa convicção, é melhor não estar. Qual o seu papel lá? Pastorear, a igreja, de Deus. E pastorear, é isso mesmo, é ensinar, é apacentar, é alimentar, é proteger, é disciplinar, é encorajar, é carregar no colo, é chorar junto, é brigar, é fazer isso. Confrontar. Agora, note outra coisa, Deus, nunca passou, uma procuração, nem para você, nem para mim, dizendo assim, agora a igreja é sua, faça o que você quiser. Você cuida, do alheio, você cuida, daquilo que não é seu, você cuida, daquilo que é de Deus, a igreja, é de Deus. Quão importante, essa igreja é? Ele a comprou, com o seu sangue. Ele a comprou, com o seu sangue. Mas agora, no verso 29 e 30, Paulo vai tratar, de uma coisa, muito importante, eu acho que nos dias de hoje, isso aplica-se, tão fortemente. Confira o que está escrito, no verso 29, ele diz assim, eu sei que depois, da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Grife a expressão, entre vós. Depois, no verso 30, ele diz, e dentre vós, mesmo, se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos, atrás deles. Grife, dentre vós. Eu pergunto a você, no verso 29, a expressão, entre vós, penetraram lobos, os lobos estão onde? Estão dentro ou estão fora? Hã? Ei, não sei se está dentro ou está fora. Os lobos aqui, estão fora, querendo entrar. eles estão fora, querendo entrar. Quem impede os lobos de entrarem? Os líderes, os pastores. Irmãos, nós estamos vivendo uma época, que a igreja está rodeada de lobos. Você liga a televisão, tem lobo. Você liga o rádio, tem lobo. Você vai para a esquina, tem lobo. E as pessoas hoje, estão falando em nome de Deus, prometendo em nome de Deus, que Deus nunca prometeu. A unção da riqueza. A unção da prosperidade. O cara profetiza para você, que a partir de hoje acabou. Não tem mais problema na sua vida. Se você der uma oferta de tanto, fica tranquilo, nem doente você vai ficar mais nunca. Estamos vivendo uma igreja, extremamente mística e sincrética. Dos 318 valentes, do passar no sal grosso, da rosa ungida, da toalha suada, e por aí vai. E as pessoas correm, sofregamente, para essas grandices. E as pessoas novas na fé, ao chegarem, já escutar, antes de escutar o sermão do pastor aqui, já escutaram todo esse negócio aí, durante a semana. Porque aqueles que não tem nada para dar, é que estão na mídia, 24 horas por dia. Os que tem para dar, estão arranhando a superfície. cabe a você e a mim, tomarmos todo o cuidado, para que esses lobos não entrem, e não destruam as ovelhas. Há duas coisas, há duas pessoas que gostam muito de ovelhas. Não digo pessoas, pastor gosta de ovelha, e lobo gosta de ovelha. Pastor gosta de cuidar de ovelhas, lobo gosta de devorar as ovelhas. Mas olha o verso 30. Olha o verso 30 agora. Paulo diz assim, e que dentre vós mesmos, se levantaram homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Eu pergunto, esses lobos agora, eles estão dentro ou fora? Estão dentro. Paulo está dizendo, é que há determinadas pessoas, enrustidas dentro da igreja, que vão aguardar uma oportunidade, para se manifestarem, para provocar cisão, divisão, e arrastar, após eles, não para Cristo, para eles, as ovelhas. E o líder tem que estar atento a isso. Faz parte do pastorado, faz parte do ministério, a proteção do rebanho de Deus. E sabe irmãos, como é que a gente protege o rebanho? Não é fazendo cerca alta. Eu estava lendo, ouvindo o pastor Samé, lá do Egito, há pouco tempo, e ele estava dizendo o seguinte, no islamismo, as pessoas podem entrar, mas as pessoas não podem sair. Ela pode entrar, mas depois que entra, não pode questionar, não pode duvidar, não pode interrogar nada. É uma fé cega, é uma obediência servil, é uma porta que só tem um lado, só entra, mas não sai. Eu estou certo, de que não adianta você, construir cercas, para proteger o rebanho. Você tem que alimentar bem o rebanho. Porque um rebanho esclarecido, um rebanho alimentado, um rebanho doutrinado, um rebanho que recebe a instrução da palavra de Deus, é um rebanho que é protegido, dos falsos mestres, dos falsos profetas, das falsas doutrinas. Penúltimo lugar, veja comigo os versos, 33 e 34, que é, a relação do pastor, com a questão, do dinheiro. De ninguém que obcei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram, para o que me era necessário, e a minhas que estavam comigo. Tenho-vos mostrado, em tudo que trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-venturado é dar, que receber. Eu queria destacar aqui duas coisas. Primeiro, há dois extremos perigosos, na igreja de Deus, em relação ao dinheiro. Primeiro perigo, é o pastor, que é motivado por dinheiro. Ele muda de uma igreja, para outra, não por chamado de Deus, não por convicção de ministério, mas pelo tamanho do salário, que vai receber. Eu já estou cansado, de ouvir, colegas, chegando em uma igreja, e dizendo, olha, Deus me enviou para cá, e eu tenho certeza, que Deus me enviou para cá, e daí seis meses, eu recebo um convite, uma igreja, que paga três vezes mais, e eu chego, porque meus irmãos, Deus está direcionando novamente a minha vida, para um outro ministério. Quando o pastor é movido pelo dinheiro, ele não vai, pastorear a igreja de Deus, ele vai apacentar ele mesmo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Não estou dizendo com isso, que você não possa amanhã ou depois, receber um convite, ou ir para uma outra igreja, e lá o salário ser maior, do que você recebeu antes. Não estou falando isso. Estou falando de motivação. Motivação. Eu nunca me esqueço, duas experiências que eu tive. Certa feita, eu estava pregando, em uma das nossas grandes igrejas, e o conselho daquela igreja, estava na fase, de transição pastoral. E eu não sabia disso. E quando terminou o culto, os presbíteros se reuniram comigo, em uma sala, e disse, nós não precisamos do senhor aqui. Nós nem sabemos quanto o senhor ganha, mas nós podemos pagar o dobro. Nós queremos que o senhor venha. E eu disse, irmãos, eu me sinto muito honrado, com o convite, mas, se eu vier para cá, porque vocês me pagam o dobro, eu preciso repensar a minha vida, e repensar o meu ministério. Eu vou lhes dizer, que eu não venho. Não que estou ofendido, por uma colocação, mas a minha motivação, não pode ser essa. Quando eu estava estudando, nos Estados Unidos, eu recebi um convite, de uma igreja, e aquela igreja, me pagava, cinco vezes, o que eu ganhava. E alguém se aproximou de mim, e disse, você é maluco, não aceitar um convite desse? Fica cinco anos aí, faz a sua vida financeira, depois você volta. Eu disse, é muito bom isso. Dinheiro não é ruim não. Mas se a minha motivação, é o dinheiro, eu estou errado. Eu não aceito o convite, tenho compromisso com a minha igreja, eu preciso voltar. A sua motivação, não pode ser o dinheiro. Esse é o primeiro extremo. O segundo extremo, é a igreja mão de vaca, pão dura. Igreja mão fechada, e que não honra seus pastores. É triste isso. Mas tem muita igreja pelo Brasil afora aí, que acha que quanto mais massacrado é o pastor, mais piedoso ele tem que ser. Ou mais abençoado ele é. Igrejas que guardam, vultosas somas em cadeneiros de poupança, e o pastor está gemendo. Lutando para empatar o jogo, para comer, e cuidar dos filhos. E algumas pessoas usam esse texto. Está vendo aí, tem que seguir o exemplo de Paulo. Seguir o exemplo de Paulo, que Paulo trabalhava e pastoreava. De ninguém que obcei nem prata, nem ouro, vós mesmo sabiam que se as mãos serviram, porque me era necessário. A mim, os que estavam comigo. Então, pastor tem que trabalhar, e ainda ser pastor, sem receber nada da igreja. E usa o texto. Só que Paulo não está falando de salário pastoral, aqui nesse texto. Se você quiser saber o que Paulo pensa sobre o assunto, você tem que ler primeiro Coríntios capítulo 9. Lá ele trata do assunto. E lá ele diz que o pastor tem que receber bem. Primícias. Se o pastor trabalha motivado por dinheiro, está errado, a igreja que não honra o seu pastor, pagando-lhe um salário digno, também está errada. Ambas as situações, não glorificam a Deus, não abençoam a igreja. Paulo está nos ensinando, que o pastor precisa ser alguém, generoso. Generoso. Aqui tem um ponto importantíssimo. Se nós líderes, não ensinarmos o nosso povo, a sermos generosos, o nosso povo não vai ser generoso. Tem uma oferta especial na igreja, primeiro tem que não desofilar, ser o pastor. Tem uma campanha para isso, primeiro é o pastor. Ele tem que ensinar isso. Mas ensinar não só com palavras, ensinar com a vida também. O princípio de Deus mais bem-aventurado é dar que receber. Que receber. eu ouvi há pouco tempo um relatório das regiões no Brasil, onde a igreja presbiteriana recebia ajudas externas, dos Estados Unidos, missões, etc, 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 e as igrejas acostumaram a receber, 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 receber. Em vez disso, abençoar a igreja e a região, atrapalhou. Eu conheço igreja onde os pastores são grandes empresários, e já tem o seu salário e não recebe um centavo da igreja. E em vez disso abençoar a igreja, atrapalha. Porque a igreja não aprende a dar. Só receber, só receber, só receber, só receber, não funciona. Quem recebe, 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 é o mar morto. Por isso está chamado de morto. Para você receber, você tem que dar. Porque se você não der, só receber, a vida não flui em você. A bênção não flui através de você. Terminando. Último ponto. Versos 36 a 38. Paulo trabalha aqui, o compromisso, que o pastor, que o líder deve ter, com a afetividade. Olha que coisa interessante, versos 36 a 38. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles, então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecido especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veria o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. O que me impressiona é o seguinte, Paulo passou lá três anos. Hoje três anos para nós, e a gente está considerando um ministério pequeno, né? Porque na verdade, eu pessoalmente, quando passei pelo seminário, aprendi que um pastor devia ficar cinco anos na igreja, era um tempão, maravilhoso. Penso completamente diferente hoje. Completamente diferente. Se você olhar historicamente, os ministérios mais promissores, foram ministérios longos. Longos. Mas Paulo era um missionário. Tinha visão disso. Ele tinha entendimento disso. Mas em três anos, Paulo firmou relacionamentos muito sólidos. E agora ele está se despedindo desses líderes, seus filhos na fé, e num lugar público, numa praia, eles se abraçam, eles se beijam, e eles choram juntos, e eles oram juntos. Eles são afetos, uns pelos outros. Afetos pelos outros. O que eu percebo hoje, em grande parte do Brasil, é que a maior tensão que os pastores vivem, não é com as ovelhas, rebanho, liderados, mas a maior tensão está com os líderes. Com os líderes. Mais pastores choram, por causa da sua liderança, do que com cuidado, rebanho. As reuniões de liderança, na sua maioria, são tensas, dramáticas. E todo mundo volta pra casa, com os nervos, a flor da pele. Há poucos dias, eu estava pregando num congresso, de pastores, e eu perguntei, pros pastores assim, qual foi a última vez, que você beijou, os seus presbíteros? Aí levantou um, lá no final da fila, e disse, beijar, não beijei não, pra morder, eu já tive algumas vezes. Aliás, a gente aprende isso, desde o seminário. Toda brincadeira, tem um fundo de verdade, por trás. No seminário, se você escutava isso, no mundo tereis presbíteros, no mundo tereis presbíteros. Aí o camarada aprendiz, vira um disco, rodando toda a vida, toda a vida, no mundo tereis presbíteros, e chega, já, 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 pronto pra morder. A primeira dificuldade, uma bicuda na canela. E eu quero dizer pra você, o seguinte, que a melhor maneira, é você, honestamente, sinceramente, sem política, sem, 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 sem qualquer outra coisa por trás, você precisa ser o amigo mais próximo, dos líderes que trabalham com você. Cultivar isso. Afetividade. Afetividade. As pessoas, são carentes disso, todos nós somos gente, todos nós somos. Todos nós somos. Eu disse aqui, num culto, de segunda-feira, que um dia eu estava, na porta da igreja, cumprimentando os crentes, e lá em Vitória, e uma mulher, passou por mim, e eu dei um abraço nela, e ela começou a chorar. e ela me disse assim, pastor, eu valorizo muito o seu abraço, sabe porquê? Eu falei, não sei não filha. Ela me disse, eu valorizo muito o seu abraço, porque é o único abraço que eu recebo na semana. É o único abraço que eu recebo na semana. No dia que eu fui ordenado, lá em Bragança Paulista, um presbítero muito querido, me deu um conselho. Pena que eu não pude, quer dizer, pena não, eu não consegui obedecer o conselho dele. Eu era solteiro, na época eu disse assim, olha pastor, o senhor está sendo ordenado hoje, então o senhor, faça o seguinte, quando uma mulher passar na fila, para cumprimentar o senhor, o senhor estica o braço. Bem esticado. Estabeleça o limite. É um negócio perigoso, esse negócio de abraçar uma mulher. Eu também é um susto, porque ela era um cara de cabelos brancos. Eu disse, meu amado, eu sinto muito, mas eu não posso obedecer o seu conselho. Primeiro, porque eu não estou convencido de que a Bíblia me ensina isso. Segundo, porque isso não tem nada a ver com a minha natureza. Eu abraço até poste no meio da rua. Não dá para mim esse troço, não. Agora, eu quero prometer o senhor uma coisa, eu quero abraçar a criança, eu quero abraçar o adolescente e a adolescente, eu quero abraçar a moça mais bonita da igreja, quero abraçar a vovózinha de 100 anos, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Se a pessoa quiser tirar uma casquinha em você, aí sim, você não chega para lá, bem jeitoso, mas não chega para lá. Se você quiser tirar a casquinha, então, faça a favor de botar a boca no pó. Mas não dá para ser uma pessoa fria. Não dá. Você lida com gente. Gente tem emoções, gente tem necessidades. Gente tem que se sentir amada. Alguém já diz com muita propriedade, não basta você amar a pregação, você precisa amar as pessoas para quem você prega. Há poucos dias, eu recebi um telefonema lá em Vitória, tem uns dois, três anos, isso. E eu estava num domingo lá na igreja, a mulher me ligou. Ela disse, pastor, eu estou ligando para o senhor, porque eu resolvi ir para outra igreja. Moro longe, está difícil ir para a igreja, eu moro sozinha, e tenho a igreja pertinho da minha casa, então, eu só estou dizendo para o senhor, comunicando, que eu vou ficar por aqui mesmo. Eu disse para ela assim, minha irmã só tem um problema. Qual o problema, pastor? É que você é tão importante para essa igreja aqui. Você é tão amada aqui. Você é tão preciosa para nós. Que nós não podemos abrir mão da sua vida, filha. Você faz parte dessa família. A mulher desatou a chorar do outro lado da linha. Meu pastor, eu não estou querendo ir para outra igreja coisíssima nenhuma, mas eu preciso que eu peguei com o pastor hoje. As pessoas têm necessidades emocionais. E o pastorado precisa disso, de afetividade. Talvez, compaixão. Que Deus nos ajude a sermos pastores segundo o coração de Deus. Líderes segundo o coração de Deus. Eu queria que resumir as sete sete compromissos trabalhados aqui. Primeiro, compromisso com Deus. Segundo, compromisso com você mesmo. Terceiro, compromisso com a palavra. Quarto, compromisso com o ministério. Quinto, compromisso com a igreja. Sexto, compromisso com o dinheiro. Forma correta de lidar com o dinheiro. Sétimo, compromisso com a afetividade. Deus nos abençoe. Amém. 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 Amém.